Às vezes as pessoas me perguntam, Roberto, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer financeiramente, eu quero me desenvolver, eu quero me destacar, por onde é que eu começo? E eu respondo para elas, comece pelo começo. Comece tendo um plano para direcionar seus esforços. Porque se você quer crescer profissionalmente como gestor na saúde, a primeira coisa que você tem que ter é um plano, fazer um planejamento. Afinal de contas, o que é crescer? É chegar onde? É buscar o quê? É entregar o quê para se destacar? Qual é a meta da sua área? Qual é a missão da sua área? O que é que você e sua equipe devem entregar que a organização espera de vocês? Quanto mais claro isso tiver, melhor vai ser o seu plano. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a desenvolver o dom e crescer como gestor da saúde. E o dom hoje é sobre planejamento. Afinal de contas, o que é o dom? Disciplina, organização e método de trabalho. Por mais que se pense, não, eu vou, eu vou, é porque eu trabalho muito, Roberto, e eu vou me esforçar muito. Não tem a ver com trabalho, quantidade de trabalho. Não tem a ver com quantidade de esforço. Tem a ver com direcionamento. Tem a ver com como você direciona o seu esforço. E a partir daí, o que você captura de valor. Então, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, a primeira coisa é, o que é crescer para você? É conquistar uma posição de liderança? É, você é supervisor e se tornar coordenador? É coordenador e se tornar gerente? É se tornar diretor? É ter, dentro da sua organização, é ter um reconhecimento financeiro? É ter um reconhecimento técnico? O que é para você? Se você não sabe onde quer chegar, todos os caminhos te levarão para lugar nenhum. Então, o primeiro ponto é você pensar o que é o que defina o crescimento para você. A partir daí, é pensar o seguinte, eu já sei onde eu quero chegar, qual o caminho que eu vou chegar lá? E aí você vai planejar. E o caminho é um só, melhorar os resultados que você entrega para a organização. E para a organização, pode ser para o cliente, qual é a missão da sua área? Você é área afim ou área de suporte? Você é área que gera receita ou você é área que dá suporte a quem gera receita? Qual é o seu produto? Qual é a sua entrega? Como você maximiza a sua entrega, diminuindo o resultado? Tem que trabalhar processos, tem que trabalhar pessoas, tem que trabalhar sua liderança. Agora, tudo isso precisa de um plano. Qual é o seu plano? Aproveita agora, nós estamos no final do ano, já chegando no próximo ano. Aproveita e desenvolve um plano. Aproveita e olha qual é o resultado que você tem que entregar. Isso vai sair agora no planejamento estratégico da sua organização, no desdobramento. E se não sair, não tem problema. Pergunte à sua liderança. O que é que você espera da minha área? Porque no final das contas, é ele ou ela que vai te avaliar. E aí você já começa tendo uma postura diferente. Sai da postura do administrador de tarefas, do foco só na tarefa, que passa o dia inteiro só apagando incêndio, resolvendo o problema, e você já vai demonstrar que está olhando mais à frente. Você está buscando entender o resultado. Você está buscando construir o resultado. Você está buscando alinhar a sua equipe para entregar esse resultado. Só isso já é diferente. Já vai fazer você ser visto ou ser vista de uma outra forma. Então, se você quer crescer, planeje. Planeje para saber onde colocar os seus esforços. Se você quer entregar os resultados da sua área, planeje. Se você quer quebrar o ciclo de viver apagando incêndio, resolvendo o problema, enxugando gelo, planeje. Afinal de contas, nós temos que começar pelo começo. E o começo é um plano. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa pelos meus temas, se você curte o nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e marca o sininho toda vez que sair um vídeo novo, eu vou te avisar. Tá bom? Valeu! Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.